As vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei pra ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de um milhão de reais com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer e se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo pra internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. Me diz uma coisa, você é uma menina muito levada, muito levada, você é uma menina que já, olha, você já namorou aqui várias pessoas, famosa aqui pela lista do Léo Dias, então nós queremos saber a nota dos seus relacionamentos, é o momento picante. Meu Deus do céu. Emerson Sheik, o nosso craque do Corígens. A gente passou o programa falando de defunto mesmo, né? É impressionante. Agora vem aquele, agora vem morto vivo. Agora vem morto vivo. Queremos saber a nota dessa turma, porque é o momento picante. Ô, Sérgio Malandro, tu beija quando tu... O quê? Tu beija quando tu... Quando faz sete? Às vezes nem não, sabia? Tu não tá nem me beijando, só na tema. Às vezes tá no escuro, nem beijando. Ai, que abençoe. Tô com a linha do IER. Já chegou lá no IER direto. O Sheik fez muitos gols, fez algum gol de placa, fez algum gol inesquecível. Ou gol contra. Ou apenas foi uma partida assim, pá, que aconteceu muitas coisas. Ou fez gol contra. Vocês namoraram, vocês ficaram, isso é verdade que a imprensa fala? Não, a gente... Vocês namoraram, porque eu vi. Eu encontrei alguma vez... Você viu, Rodrigo? Não, eu encontrei com eles dois assim. Então não tem como correr. Não, não tem não. Não tem como correr não. Ele fez muitos gols... No campo. Ele fez muito gol... É, ele fez muito gol a favor, mas quando ele fez um contra, ele cagou a porra toda. É mesmo, é? É. Porra, foi na decisão da Copa do Mundo? Foi, cagou tudo. Foi aquela na trave? Foi. Aí perdeu a Copa de ver. Porque tem uma... Ela deu uma declaração muito louca aqui, bicho. Acho que ela brigou com ele. Fala aí, conta aí, conta aí, sabe? Ela devia estar com raivinha. Estava com raivinha. Aí falou que o dia... Raivinha não, raivona. O dia que ele assumisse... Está aqui a declaração aqui, o Gerdinho mandou tudo aqui pra gente aqui. Meu Deus do céu, olha o dia... Virou consultor do Papagaio Falante? É, virou. É palteiro agora, do Papagaio Falante. Lê aqui, lê aqui o que saiu na sua... Olha, ele não quer nos falar, já está de uma vez da reta até na... Porque eu sou amigo do Sheik, eu não acredito que... No dia que o Emerson Sheik se assumir gay, ele vai ser muito mais feliz. Acho que está faltando isso. Que daí ele vai se entender melhor como pessoa, disse Antônio. Você falou isso, Fontenelle? Você falou isso, é você mesmo? Fontenelle, você falou isso? O diretor riu. Falei. O nosso craque... Ele ficou bem puto comigo. Ficou puta? Mas puta, fiquei com ele. Meu parceiro, pô, meu parceiro. Ué, dá aí, que isso tem a ver com o que ele fez comigo. O que aconteceu, hein? Tu esclanchou com ele. Não, olha só, eu levei dois anos depois do Marcos Paulo pra assumir alguém. Mas desavisado aqui foi assumir o Sheik. Porra, puta que pariu. Mas por quê? Olha, eu vou falar uma coisa. Na vida profissional, eu sempre fui cautelosa, nunca levei um nota zero de ninguém. Agora, na pessoal, meu, que eu fiz de cagada. Cagada gostosa, vamos dizer assim, né? Porque também é sacanagem dizer que... É, pô. Vamos dar os créditos aí pros boys. Claro. É, então assim... Ele foi um erro feio, hein? Foi. É o mesmo, aquele que não dá pra... Não tem nem o que argumentar. Não tem. Aonde ele errou? Porque ele é considerado um cara simpático. Um cara, porra, descolado. Um cara que, porra, tem uma história do Corinthians. Um cara que, porra, já teve... Sabe onde ele errou? Já teve altas gatas. O Sheik é um cara... Então, sabe onde ele errou? Ele errou que no final do negócio, a minha mãe dizia assim, ó, minha filha, tem gente que quando não caga na entrada, nota que na saída é certa. Velha sábia, né? Dona Luzia. E foi o caso dele. Ele me aprontou muito. Não, mãe, o Sheik me traía, misericórdia. E eu falava... E dentro daquele nosso combinado, nem precisava fazer isso, molecagem, mas enfim. Mas a gente tinha um respeito muito grande um pelo outro. Mesmo ele fazendo essas bobajaiadas... Porque é o seguinte, Sérgio. É preciso entender também que é o seguinte. O cara... Olha o apelido dele. Sheik. O cara saiu de Duque de Caxi... Não, de Nova Iguaçu. Saiu da merda do cão. Ele e a irmã dividiam... Ele e a irmã, e eu acho que tinha um irmão também, que dividiu uma folha de alface e um pouquinho de arroz no almoço e o restinho no jantar. Muito fodido. De repente vira Sheik. Depois o cara vira o Sheik. Ganha dinheiro pra caramba. Aí ele volta pro Brasil comendo o mundo. Seduzir e aterrá-lo. Aí... A mulher do Marcos Paulo... O cara morreu. Puta cara, puta relação. Tava no olho do furacão. Pô, zona Playboy. Playboy mais vendida dos últimos anos, da história do Playboy. Então o cara fala, eu sou o Sheik. Eu quero comer essa mulher. Né? Grosso modo falando. É, os homens sempre tiveram atração por essas capas das Playboy. Principalmente jogadores de futebol. Principalmente. Eis que Sheik chega em mim. E aí... Muito sedutor. Me leva na casa dele. Não tava sozinho. Cobertura? Não, tava sozinho. Falou, ó, estão os amigos aqui, não sei o quê. Então ele só me apresentou amigos de gente boa. Os bacanas. Os bacanas e casados. E eu falei, caramba, cara. Esse cara nem parece ser jogador de futebol. É família. Família. Tô apaixonada. Os caras, ó. Marido morreu. Fecharam as portas do apartamento. Tiraram a menina que eu tinha como filha. Que eu amava. Me tiraram do convívio. Tava na merda do cão. Então, o cara vem e ele me apresenta a família. Os filhos, pequenos. Os amigos, gente boa. Até hoje, um dos meus melhores amigos é o Isaac Azar. Dono do Pariseis, né? Que o Sheik é padrinho do filho dele menor. São família. Grande abraço, Isaac. Isaac, te amo. Isaac até hoje me apoia, me assiste a esse negócio. É, é. Meu querido, Pariseis, maravilhoso. Tô com ele sempre lá. Eu ando demais. Obrigado, Pariseis. É, resumindo a ópera. Só me apresentou gente boa. Aí, isso foi um mês, dois meses. E aí, eu ia pra São Paulo. E lá, aquela casa muito elegante. Não parecia nem que era jogador de futebol. E os empregados me tratando muito bem. Eu me senti afagada, acolhida. A mãe. Levei a mãe pro teatro, que nunca tinha visto teatro. Levei a mãe no municipal pra ver a ópera do malandro. A mãe chorava do início ao fim. A irmã. Eu ia pra igreja com a irmã. Quando usou tão macana gênero. A mãe gênero durou dois meses. Ele fez esforço danado. Eu devo reconhecer. Ele se esforçou, tadinho. Viajamos. Fomos pra Bahia. Aí, trio elétrico. E apresentei meus amigos da Bahia pra ele, que até hoje são um dos melhores amigos dele também. Tu conheceu o Vampeta? Não, o Vampeta eu conheci agora na Jovem Pan. Que fez o meu programa. Gente boa, maluco. Enfim. E aí? Aí, no terceiro mês, começou a dar defeito. Aí, veio um réveillon. Um fatídico réveillon. Começou a surgir mulher pelo ladrão. E ele falava assim, amor, essa menina é mulher do meu amigo, do Dona Nanananã. Eu a é, amor? É. Quero ver como é que eu vou defender ele. Não, não tem defesa. Calma só um pouquinho. Aí, amor, essa mulher que, poxa, amor, tá vindo amiga minha agora. Porra, ela brigou feio com o marido dela, com o namorado. Coitado, não tem pra onde ir, amor. Amor, acolhe ela. É mesmo, Emerson. Tadinha. Eu tava morando no areia. Deixa a menina vir. No areia. Amor, aí chega ela, mulher com os peitos, as pernas, as bundas. Tadinha, essa daí tá com dor nas costas. Eu falei, meu amor, você brigou com o seu marido. Coitadinha de você. Pois é. Obrigada por me receber. Você é maravilhoso. Tá bom, amor. Aí, quando eu ficar de noite... Ela tava assim pro Chica. Eu falei, caralho, fudeu. Aí tá, aí vai. E aí, amor, chegou uma hora que ele cedeu até o nosso quarto. Pô, as meninas. Fomos dormir no barco dele. O sol bombando na nossa cabeça, seis da manhã. E eu falei, porra, mas esse chifre tá pesado. Esse vai ter defesa. Dá nem pra disfarçar esse chifre, não. Bota as meninas no barco e a gente dorme no nosso quartinho. Pode, não? Enfim, meu amor. Aí eu comecei a reparar. Aí ele chegava assim, ó. Olha isso. Um envelope. Olha, mas é muito espólio. É muito espalhado. É muita... Mas é bom. Muito corte. Exclusivo aqui que eu tô... É bom, mas é bom. Muito corte. Vai ficar qualquer desvote desse... Ele vai dar muita risada. Um pacote desse tamanho. Ele vai, ele vai rir. Ele adora. Claro que ele vai, ele adora. Estamos ressuscitando ele. Aí, assim, um pacote desse tamanho com um monte de dinheiro dentro. Amor, decide. O que é que vai ser no almoço? O que é que vai ser no jantar? Trouxe um chefe de cozinha de São Paulo. Era cozinha pra tudo que era lado. Ô, seu Emerson, o que é que vai ter pro amor? Ué. Dona da casa é Antônio. Ela que resolve. Ele falou. Sedutor, né, amor? É. Aí, eu resolvendo. E aí, cuidava de criança e cuidava dele. Bebe pouco, amor. E nananã, nananã. Trabalhei que nem um louco naquele riveillon. Aí, as mulheres lá, no ofurô. Olha. Amor, era... Enquanto isso. Enquanto isso. No ofurô. No ofurô. No ofurô. E aí, era pacote de dinheiro. Amor, acabou. Comprar mais. Eu falei, ah não, peraí. Eu falei, olha, peraí, que isso aqui não tá legal. Vai, Timão. Vai, quando foi no quarto dia de brincadeira. É. Aí, amor. Essa mulher é tudo doida. Já no final do dia. No ofurô. E eu trabalhando. Almoço aqui, jantar com o lar. Tava chorando pelo marido. Foi em Angra. Isso foi em Angra, é isso? Foi em Angra. Na casa de Angra. Aí, eu... Amor, foi aí onde a coisa começou a azedar. Sérgio, eu levantei. Acabou a palhaçada. Você, sai daí. Não, porque primeiro eu dispensei os cozinheiros todos. Dispensei, todo mundo. Falei, vão pra Angra. Vão se divertir. Vão lá tomar um chope de vocês. Vocês estão cansados. Tinha ninguém pra fazer comida, pra fazer porra nenhuma. Aí, eu falei, bora. Você vai descascar a cebola. Você vai fazer não sei o quê. Você vai limpar a cozinha. Menina, ele queria me matar. A bundura, a apertura, tudo trabalhando. Tudo lá. E umas tinham tomado umas balas. Não, e tinha uma que tinha tomado uma bala. Ela descascava a cebola assim, rindo. Vão lá, observando. Aí, ele chega. Não, o quê? Eu bora, vai comer. Mano, o macarrão sai um negócio melequento. E elas tudo comeu. E é isso que tem pra comer. Menina, ele me puxou pelo braço assim. Falou, vem cá. Você é louca? Como é que você faz isso com os meus convidados? Eu falei, olha. Tu fica na tua. Porque senão vai dar uma merda generalizada aqui. Eu boto elas pra ir embora já, já. Confusão, amor. No dia seguinte, um clima péssimo. Eu falei, chama o motorista. Tô indo pro Rio. Quando fui pro Rio, falei, acabou. Caiu a casa. Caiu a casa. Passou dois dias, ele foi para a concentração. Aí, começou a dar ruim. E a imprensa era muito em cima da gente. Ele tava jogando nessa época? Tava. Tava. Caramba, e ele nessa festa toda? Opa! Mas festa é Réveillon, né? Não, não é porque é Réveillon não, querido. É festa 24 horas. Festa 24 horas. Festa 24 horas. Só sei, meu irmão, que o Réveillon foi desse modelo ali. Eu falei, cadê o príncipe encantado? E o Sheik morreu. O Sheik morreu. Aí, um dia, um dia, eu conversando com um dos melhores amigos, que eu não vou citar o nome, porque ele vai ficar puto, porque ele me deu essa dica, né? Ele virou pra mim e falou assim, Antônia, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. O cara gosta de você pra caralho. Conheço, é meu irmão. Ele gosta de você. Eu vou te dizer onde é que tá o problema. O cara se fudeu na vida pra ser o Sheik. Aí, o Sheik conhece a Antônia. O Sheik tem um monte de fusquinha. Ele vai chegar com os fusquinha no lugar e continua sendo o Sheik. Mas aí, ele conhece a Antônia que é uma Ferrari. Então, a Ferrari chama muita atenção. Aqui temos o Sheik e uma Ferrari dividindo os holofotes. Eu tô desenhando isso aqui pra você, pra você entender. Eu falei, me sinto lisonjeada e entendi a analogia que você fez. Porque um cara que passou pelo que ele passou, ele não quer dividir holofote com ninguém. Ele quer ser o cara. E há de compreender isso. No mundo dele, ele quer ser o rei. Ele quer ser o rei. Ele batalhou pra isso. Sim, sim, sim. Aí, eu entendi, porque eu sou compreensiva. Entendi, porque no mundo dele. Tanto é que ele nunca veio para o meu. Ele nunca veio para o meu. Ele fazia de tudo pra só eu estar no dele. Ele nunca veio para o meu. Porque ele não se sentia o Sheik no meu mundo. Entendeu? Entendi. Resumindo, a ópera. Ficamos amigos. Mas a gente se pegava para um caralho. Mesmo escondido. E ele já namorando. Mesmo terminado? Terminado. E ele já com essa atual menina que tá com ele até hoje, entendeu? A gente se pegava. Pô, a bichinha ia ficar ligando pra ele. Ele não atendia. Tu furou o olho dela? Não furou o olho dela, não. Não furou o olho dela, não. No meio do processo que ele tava comigo, ele conheceu ela. Por isso que eu não tenho o menor problema de falar isso aqui agora. Eu nunca peguei homem casado, nunca peguei homem de ninguém. Tinha uma química boa ali, então. Sim. E aí ele botava a camisa com a minha cara. E ele fazia declaração. E ele me assumiu. Coisa que eu sei, que vindo dele, ele gostava. Mas um belo dia... Dia, agora que eu quero ver. Ele foi traído pelo ego dele. Ele foi dar entrevista pra duas menininhas bonitinhas, lourinhas. Tudo gostazinha, as bichinhas novinhas. Uma do lado, a outra do outro. Por, não sei o que... Um programa de esporte aí da Globo. A Globo News, sei lá. Aí as meninas falavam assim, Antônio Fontenelle e Nicole Bolles. Tava tudo certo. Onde eu ia, eu defendia ele. As pessoas não entendiam por que eu defendia ele. Primeiro, em respeito à família, enfim. E a irmã falava, olha, Antônio, é só intervenção divina. Tô te avisando. E eu achando que ia dar certo, mas enfim. Aí, Antônio Fontenelle e Nicole Bolles. O que que ele fala? Não. Não namorei nenhuma das duas, não. Aliás, eu coordenava a agenda. Entre as duas. Mas nunca namorei nenhuma das duas. Coordenava a agenda entre as duas. De cu é rola. Entendeu? Vá pro caralho. Me respeita. Me respeita. Aí eu fico lembrando de várias vezes. Vamos fazer um negócio legal? Ah, mas é que hoje eu tenho uns amigos que vão lá pra casa. Ah, querido. Tá estranho, né? E aí... Tá estranho. Então, assim, ele não quer me tratar como puto. Trata ele como viado. Chumbo trocado, não dói. Ah, agora eu entendi. Aí tu fez essa declaração. É. Essa declaração não tinha sentido nenhum. Você só falou... Era só pra ofender. Ele tava com raivinha e você meteu essa... Eu não vou sair daqui com mais um processo. Vocês vão pagar? Ah, meu Deus. Não tem mais advogado no Rio de Janeiro.